Temperatura em Goiás está mais alta esses dias. A Natália já está posicionada e vou falar também com o Leonardo sobre a questão do calorão, né? Acho que todo mundo consegue notar isso, esse calor, esse aumento que acaba impactando na nossa vida. Daqui a pouquinho o Leonardo vai falar então sobre a questão do calor, porque a Natália fala também sobre esse assunto, mas que tem gente que está aproveitando para tomar banho nos lagos dos parques de Goiânia. Temos parques maravilhosos aqui na capital, né, Natália? Mas não pode entrar e tomar banho assim, não. Bom dia para você. Não pode mesmo, viu, Marcelo? Está tudo errado. Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente, que essa semana seja uma semana abençoada para todo mundo. Vamos dar uma olhadinha? Sim, ô Cid, eu vou te pegar meio de surpresa. Você consegue mostrar aquela sujeira que está ali no Parque Vaca Brava lá do outro lado? Resultado, Marcelo, da visitação que acontece no parque, principalmente aqui no Vaca Brava, aos domingos. A gente sabe que a sujeira fica mesmo, infelizmente as pessoas deveriam ter mais educação, recolher o lixo não recolhe. Agora, aquela mesma sujeira, muitas vezes, vai parar dentro do lago também aqui do Vaca Brava. É porque a gente, às vezes, não vê, ela vai lá para o fundo, ou seja, a água acaba ficando muito suja, é uma água escura e, mesmo assim, tem gente que arrisca, viu? Coloca tantos animais lá dentro, os cachorros pulam ali dentro do lago, né? Jogam a bolinha ali para o cachorro pegar, o que é muito perigoso, e, às vezes, criança também. A gente recebeu vários vídeos de um telespectador que estava passando por aqui e viu o momento em que algumas crianças entraram dentro do lago, numa outra situação, um senhor, um idoso, colocava ali o netinho dele, só de cuequinha, dentro do lago também. Ele até tentou chamar a atenção porque, realmente, é muito perigoso e não pode. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com o Yogon Pires de Souza. Ele é comandante da Coordenadoria de Guarda Ambiental da GCM. Você estava me dizendo que é proibido, mas vamos explicar para o pessoal de casa por que é proibido, quais são os riscos de colocar uma criança ou um animal ali dentro. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos assistem. É proibido porque o parque não oferece esse tipo de lazer. Os lagos das unidades de conservação, ele é apenas para lazer contemplativo. Ele não recebe o tratamento, a água não é própria para qualquer outro tipo de atividade. E além de ser proibido, ele pode, essas atividades podem gerar um transtorno para o ecossistema do água. E é perigoso também, né? No caso de uma criança, como o vídeo que a gente recebeu de um telespectador, ele ainda diz o seguinte, é muito pequeno, tenha consciência, não coloque essa criança aí. Porque a chance de uma criança cair ali, ser fundo, por exemplo, e desaparecer, já que a água é turva, é muito escura, é muito grande. Realmente. Existe sim o risco de um acidente podendo chegar até mesmo a morte, principalmente se tratando de uma criança. E o que acontece, por exemplo, se o pessoal da guarda estiver por aqui, a gente sabe que vocês sempre estão nos parques, né, garantindo a segurança, tem até uma base aqui também do Vaca Brava. Se vocês perceberem que um adulto está incentivando, às vezes, uma criança a entrar ali. Porque a gente sabe que muitas crianças, às vezes, vêm aqui sozinhas, ali com 12, 13 anos, pré-adolescentes, e entram por conta própria, não tem muita noção disso. Mas, às vezes, um adulto está orientando a criança a entrar, para se refrescar. O que acontece com essa pessoa? Bom, o primeiro passo que a equipe tomaria seria orientar, né? Porque, provavelmente, vai ter que orientar e explicar o porquê. E esse porquê é exatamente a falta do tratamento, a falta das condições adequadas para essa atividade. Sem contar que isso pode gerar uma sanção administrativa, que seria multa por parte do auditor da ANA. Excelente. Muito obrigada pela entrevista. Marcelo, é até estranho a gente ter que orientar os pais a não colocarem os próprios filhos, ou os vovozinhos ali, né? A colocar os próprios netos dentro de uma água dessa cor aqui, que a gente sabe que, olhando assim, tem lodo ali embaixo, tem patos aqui. A gente sabe que os patos vivem nessa água. É extremamente perigoso, é sujo. No vídeo que a gente recebeu, o telespectador ainda fala assim, ah, cai esgoto nessa água. Não chega tanto, não tem esgoto aqui nessa água. Mas tem sim muita sujeira e não é o local adequado para tomar banho não, viu?